Oi, meu Deus, tudo bem? Somos Sementes de Luz, estamos falando da série Além de Nós, na parte 5. De acordo com o que a gente vive hoje, nós aqui, seres terrenos, entendemos que a nossa essência necessita renascer para que os nossos dons venham para fora. Aqueles dons divinos que estão registrados em nosso DNA, a fim de proporcionar o avanço, o nosso avanço, o avanço coletivo, porque o planeta, em sua própria existência, durante um tempo, nós vamos viver esse despertar, esse despertar desse ser divino, contando com uma série de eventos astrais e físicos que darão a reforma da humanidade deste planeta para a construção de um mundo novo, onde a vida haverá de ter o seu devido respeito e significado, dando continuidade à mesma de forma evolutiva e além das suas fronteiras. Nós vamos saber logo, logo, vamos ter certeza, vamos entrar em contato com seres de outros orbes, nós vamos vê-los, eles vão nos orientar, isso vai ser muito positivo. Chega de mentira, chega desses deuses de carteirinha, de cartão de crédito, para, para, parou, agora é hora da verdade. Então, a máxima da transformação do planeta será a transferência agora dos seres ignorantes, que não estão aptos vibratoriamente, eles vão para outros mundos, onde haverão de despertar e desenvolver o que não foi aprendido quando estavam aqui na Terra. E após esse período, claro que eles vão tornar e retomar para cá, para a Terra. Isto só está ocorrendo, por quê? Porque esses seres realmente ainda não estão, não fazem mais parte deste novo patamar vibracional que a Terra está entrando. Então, quando esses seres que vão ser transferidos aprenderem, realmente aprenderem a serem a sua verdade e origem de acordo com as leis divinas do Pai Maior, aí eles retornarão. Portanto, é bem interessante que nós tenhamos agora mais amor, mais benevolência, para com todos os nossos companheiros, todos os nossos irmãos de jornada, procurando conviver com as diferenças que existem nas relações. É verdade. As pessoas não são o que a gente gostaria que fossem, nós não somos o que as pessoas sonharam, né? Cada um é cada um, nós temos, agimos de uma forma diferenciada, mas nós precisamos ter muita paciência, né? Colocando sempre em nossa ação o nosso melhor. E assim, nós vamos entrando aos poucos nessa nova egrégora, nessa nova era. Nossas vidas são realmente estendidas a melhores, melhores anos, anos maravilhosos, anos de luz pelo espaço. Nossa, nós vamos entrar logo, logo numa energia universal de uma vibração nossa que vai ser maravilhoso. Nós vamos aprender muito, nós vamos ter experiências ótimas, nós vamos entender, nós vamos nos sentir, nós vamos despertar. Que todos nós, né? Hoje e sempre, estejamos atentos ao amor que a gente carrega. Que nesta jornada o divino nos abençoe de muita força, de muita vontade e paz para saber sentir e se colocar à disposição do universo um abraço para o bem de todo ele, né? Fique na luz, muita luz e muita paz, gratidão, namastê, agradecemos sempre o povo de Órion, os amigos do espaço e os amigos divinos. Tchau, minha gente. Obrigado.